Olá turminha, tudo bem? Vamos realizar mais uma aula Na aula de hoje vamos realizar um circuito Os materiais que nós vamos usar Eu estou usando meias Mas poderá usar garrafas PET Fazer a marcação no chão com giz Com fita crepe Aí fica a vontade para fazer E na outra parte Eu usei cabos de vassoura Também poderá ser feita a marca com giz Com corda, com fita crepe Ok? Vamos começar turminha primeiro Perna aberta e fechada Abre, fecha e isso Muito bem Agora lá no cabo, bota de costa correndo Vai lá, isso Lado de novo Perna fechada agora Isso, vai lá de novo Lando nos cabos, de costa Rapidinho Isso Novamente aqui Correndo Passando os pés cada vez Isso Volta lá Correndo até o final Isso Muito bem Vem cá Bom Então Espero que vocês tenham gostado Pegue o papai O mamãe Os irmãozinhos Para fazer a aula E quero agradecer a presença da Julinha Mais uma vez Tchau, obrigado Obrigado